Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O futuro do salário mínimo regional será determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira, 23 de março. O reajuste de 16%, estabelecido pela Lei nº 14.653, passaria a vigorar em 1º de fevereiro. No entanto, uma ação movida pela FEComércio RS, chamada de Ação Direta de Inconstitucionalidade, fez com que a Justiça suspendesse o novo piso. No final de dezembro, a FEComércio RS alegou ser inconstitucional o aumento e, desde então, trabalhadores e empresários criam expectativas sobre a decisão da Justiça. Caso a liminar seja revogada e o piso seja julgado constitucional, empregadores poderão ter de pagar as diferenças salariais na primeira folha de pagamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL